Uma circunferência tem centro no ponto A, cujas coordenadas são menos 5, 5. Isto aqui é menos 5. E agora, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é 5. E o ponto A é aqui. Este é o ponto A. Este ponto é o centro da circunferência A, chamemos-lhe assim. Não a vou desenhar já porque não sei qual é o seu raio. Outra circunferência tem centro no ponto B, que tem coordenadas 3, 1. 1, 2, 3, 1. Este é o ponto B e é o centro da circunferência B, vamos dizer assim. O ponto P, que está na origem dos eixos, está aqui, pertence a ambas as circunferências. E esta informação é muito importante, porque isto diz-nos que, se este ponto pertence a ambas as circunferências, quer dizer que isto é o raio da circunferência com centro em B, esta distância que vai do ponto B à origem, e diz-nos também que isto é o raio da circunferência com centro em A, esta distância, porque está a um raio de distância do seu centro, que é o ponto A. Vamos determinar quanto é que são estes raios realmente. E podemos imaginar, vou desenhar um raio, o raio da circunferência A. Agora sabemos que, como o P pertence à circunferência, que isto pode ser considerado o raio da circunferência A, R, A. Podemos usar a fórmula da distância. E já sabemos que a fórmula da distância é derivada do Teorema de Pitágoras. A fórmula da distância diz-nos que o raio, aqui, que isto é só a distância entre estes dois pontos. O raio, ou esta distância entre estes dois pontos ao quadrado, vai ser igual à nossa variação em X, entre A e P ao quadrado. A nossa variação em X podemos escrever como menos 5 menos 0, menos 5 menos 0 ao quadrado, mais a nossa variação em Y, que é 5 menos 0 ao quadrado. O que nos dá a distância entre estes dois pontos, que corresponde ao valor do raio da circunferência, isto é igual a menos 5 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Ou podemos dizer que o raio A é igual à raiz quadrada de menos 5 ao quadrado, isto é 25, e 5 ao quadrado é 25, ou seja, a raiz quadrada de 50, que podemos escrever como 25 vezes 2. Isto é igual à raiz quadrada de 25, vezes a raiz quadrada de 2, que é igual a 5 vezes a raiz quadrada de 2. Esta distância aqui é 5 vezes a raiz quadrada de 2. Eu disse há pouco que isto é o mesmo que o teorema de Pitágoras. E porquê? Porque se construirmos um triângulo retângulo, se construirmos aqui um triângulo retângulo, podemos ver que esta distância será o valor absoluto de menos 5 menos 0, ou de 0 menos menos 5. Esta distância aqui é 5. E esta distância, a distância entre 0 e 5 na direção y, é 5 também. E o teorema de Pitágoras diz-nos que 5 ao quadrado, que é 25, mais 5 ao quadrado, outros 25, vai ser igual à nossa hipótenusa ao quadrado. E isso é exatamente o que temos aqui. Mas vocês podem estar a dizer, espera, espera, então, mas isto aqui tem um menos 5 ao quadrado, enquanto que aqui temos um 5 positivo. Mas a razão pela qual podemos fazer isto, isto é equivalente porque, quando fazemos o quadrado, o sinal desaparece, logo, não altera o resultado. Nós podemos escrever a fórmula da distância desta forma, em que tomamos em consideração o valor absoluto. E depois fica muito claro que isto é, na realidade, o teorema de Pitágoras. 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. A razão pela qual não precisamos de fazer isto, o valor absoluto, é porque o sinal não interessa quando um número está ao quadrado. Torna-se sempre um valor não negativo. Seja como for. Descobrimos este raio. Foi isso que fizemos aqui. Agora, vamos descobrir o raio da circunferência B. O raio da circunferência B, ou só RB. Exatamente, com a mesma ideia. O raio da circunferência B ao quadrado é igual à nossa variação em x ao quadrado, 3 menos 0, ou 0 menos 3, mas vamos considerar 3 menos 0 ao quadrado, mais a nossa variação em y ao quadrado, ou seja, 1 menos 0 ao quadrado. O raio de B, ou a nossa distância entre estes dois pontos, é igual à raiz quadrada de, vamos ver, isto é 3 ao quadrado, que é 9, mais 1 ao quadrado, que é 1. 9 mais 1. Isto é igual à raiz quadrada de 10. O raio de B é raiz quadrada de 10. Agora, pedem-nos para indicar quais dos seguintes pontos pertencem a uma das circunferências, ou a ambas. O que temos de fazer agora é olhar para estes pontos e, por exemplo, se este ponto estiver a uma distância do ponto B de raiz de 10, então pertence à circunferência, porque está a um raio de distância. Uma circunferência é o lugar geométrico onde todos os pontos estão à distância de um raio do centro. Se for 5 vezes a raiz quadrada de 2, a partir deste ponto, então está na circunferência A. Se não for nenhum destes valores, não está em nenhuma, ou também pode estar em ambas. Vamos experimentar um ponto de cada vez. O ponto C está em 4 menos 2. O ponto C, vou fazer a laranja. O ponto está em 1, 2, 3, 4 menos 2. O ponto C está aqui. Parece bastante próximo. Isto é desenhado à mão, logo não está perfeito, mas está bastante próximo. Vamos verificar. A distância entre o ponto C e o ponto B, a distância ao quadrado, vai ser igual à variação em x². Podemos dizer 4 menos, estamos a ver a distância entre C e B, portanto é 4 menos 3 ao quadrado, mais menos 2 menos 1 ao quadrado. menos 2 menos 1 ao quadrado, que é igual a... Isto é igual a 1 ao quadrado, mais menos 2 menos 1, é menos 3 ao quadrado. A nossa distância ao quadrado é igual, isto é 1 mais 9, que é 10, ou a nossa distância é igual à raiz quadrada de 10. A distância aqui também é raiz quadrada de 10, logo, este ponto pertence à circunferência. Se quisermos desenhar a circunferência B, será algo parecido com isto. Mais uma vez estou a fazer à mão, não vai ficar perfeito, mas será algo parecido com isto. Algo assim. Isto está exatamente à distância de um raio, à distância de um raio da circunferência com centro em B. Então vou escrever, pertence à circunferência B. Pertence à circunferência B. Pertence à circunferência B. Agora, vamos olhar para este ponto, o ponto 5, 3. Vou fazer a roxo. Ponto 5, 3. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, 1, 2, 3. O ponto D está aqui. Parece próximo, mas vamos verificar. A nossa distância é igual a... Vou escrever desta forma. A nossa distância ao quadrado vai ser a nossa variação em x ao quadrado, ou seja, 5 menos 3 ao quadrado. 5 menos 3 ao quadrado, mais a nossa variação em y, ou seja, 3 menos 1 ao quadrado. A nossa distância ao quadrado, não vou querer saltar muitos passos, por isso coloco ao quadrado. A nossa distância ao quadrado vai ser 5 menos 3 é 2 ao quadrado, mais 3 menos 1, que é 2 ao quadrado também. A distância. Aqui são 4 mais 4, logo, a nossa distância é a raiz quadrada de 8, que é o mesmo que a raiz quadrada de 2 vezes 4, ou seja, raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 4 é 2 e fica a sobrar um 2 dentro da raiz quadrada. Então, esta distância é 2 vezes raiz quadrada de 2, que é diferente da raiz quadrada de 10. Então, este ponto aqui, definitivamente, não pertence à circunferência B. mas está no seu interior, pertence a este círculo aqui. E ao olho, podemos ver que também não vai pertencer à circunferência A, porque esta distância, mesmo ao olho, vê-se que é maior. É maior que 5 raiz quadrada de 2. Este ponto está mais afastado. E isso também é verdade para o ponto C. O ponto C está muito mais afastado do que uma distância cujo valor é 5 raiz quadrada de 2. a olho, também podemos chegar a essa conclusão. Está muito mais afastado do que a distância de um raio da circunferência A. Mas em relação a este ponto aqui, ele não pertence a nenhuma das circunferências. Vou escrever isso. Não pertence a nenhuma delas. Vou só escrever não pertence a nenhuma. Não pertence a nenhuma. Finalmente, temos o ponto menos 2, 8. Então, com que cor é que eu vou fazer isso? Pode ser com esta. Então, temos menos 2, menos 2, aqui, 8. Aqui, este é o ponto E. Este ponto, só a olho, está claramente muito afastado, muito mais longe. Só de olhar para ele, verificamos que esta distância é muito maior do que um raio de B. Então, não vai pertencer à circunferência B. E também, relativamente ao ponto A, parece mais próximo do ponto A, mais próximo do que o ponto P. Então, só por esta análise, parece que também podemos afirmar que não pertence a nenhuma das circunferências. Não pertence a nenhuma das circunferências. Não pertence a nenhuma, mas podemos verificar isto com cálculos, se quisermos. Podemos encontrar a distância entre estes dois pontos. A nossa distância ao quadrado vai ser igual à variação em x ao quadrado, ou seja, menos 2 menos menos 5, menos 2 menos menos 5 ao quadrado, mais a nossa variação em y ao quadrado, ou seja, 8 menos 5 ao quadrado. 8 menos 5 ao quadrado. A nossa distância ao quadrado vai ser igual a... Aqui temos menos 2 mais 5, que é 3 ao quadrado, mais 8 menos 5, também é 3 ao quadrado. E vemos aqui, de forma muito clara, o teorema de Pitágoras. Esta distância aqui é 3, e esta distância aqui também é 3. Isto é a nossa variação em x, a nossa variação em x, que é 3, e aqui é a nossa variação em y, que também é 3. 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado vai ser a distância ao quadrado, que também é a nossa hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa deste triângulo retângulo. Então, a nossa distância ao quadrado vai ser, ou podemos dizer, a nossa distância, vai ser igual à raiz quadrada de 9 mais 9. Podemos escrever isto como 9 vezes 2. E a distância é, então, igual, como a raiz quadrada de 9 é 3, ficamos apenas com 2 dentro da raiz quadrada. A distância entre estes dois pontos é, então, igual a 3 raiz quadrada de 2. E o raio da circunferência é 5 raiz quadrada de 2. Não é 3 raiz quadrada de 2. Na prática, este ponto vai estar localizado no interior da circunferência. E, se quisermos desenhar a circunferência de centro A, vai ficar mais ou menos parecido, mais ou menos parecido com isto. Vai ser algo parecido com isto. E o ponto E vai estar no seu interior. O ponto D e o ponto C estão no exterior da circunferência A. O único ponto que está numa circunferência é o ponto C.